Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel, eu sou o Elton, cá estamos nós, hoje veremos um dois em um, dois canais diferentes como de costume, veremos um som do Bazaar, aí o título é Pétulas, peraí, Pétulas de Sakura, é... como é que é? Byaku Yakutiki, vixi, de Bleach, não é a Sakura não, não é a Sakura não, não é a Sakura não. Não, é Pétulas de Sakura, é Sakura, como é que se chama? A fonte cerejeira com a Sakura, é Sakura, como é que é? Sakura, enfim. Não lembro a pronúncia. E o outro vai ser do Okabe, é Kunigami Builoki, herói, Okabe, vamos ver. A gente já assistiu, assistiu dois EP de Blitz, se não me engano, em live na época, inclusive hoje está em live, a gente já assistindo Kimetsu, Helsing, Helsing Ultimate, tá ligado? E Cyberpunk, corre lá que, pô, tá da hora. Lembrando que os dois vídeos, o link vai estar na descrição, junto com o nosso canal de live e o nosso canal de vlog, mano, olha que legal. Segue lá, na moral, vai sair vídeo lá... Esses dias. É isso, bora pro vídeo, play. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIVA LEZIE no começo eu não gostava dele tá, ficou muito legal eu gostei espirituais pra ser espiritual braba o que fez, saca de sugui a chance de se render pelo meu poder os costos esquecidos nem sei a minha boca esse garoto não é nada não representa a meia seu mero ryoká o corpo logo estará minha voz não estará se eu parar, se eu parar, se você não tem chance nessa revanche eu já me sei soube se dá, vai por não cortar minha garganta jogança disso é uma possível vitória eu vou te matar você vai me parar essas vazias sua alcancerá ser sua ruína não é tipo mostrará que você cai um saco na cadeia, um chupão e o lágrima sobe do jogo sua expressão, você fica e mata entendo, eu não tô mais rápido você tá mais lento, você é um ralo salvo minha irmã respondam se me vencer realmente isso é algo que não vai acontecer de pra onde um humano pode chegar senta-se honrado por morrer agora eu não sei como fez veja, veja bem temos a cura porque rápido tem que perdi como prometi isso foi há cinquenta anos atrás mas eu perdi mas por ela eu quis quebrar uma promessa feita aos meus pais mas sobre o cúmulo de meu pai prometi não quebra outra regra jamais duas promessas divergentes quando o Hulk foi condenado em minha mente então não sabia o que fazer proteger você eu seguir o meu dever não sabia o que fazer proteger você eu seguir o meu dever mas agora eu sei eu vou usar cura eu vou me assinar te pôr eu vou te mandar pro outro mundo eu é eu vou usar cura o corpo vou perfurar sentença não passará eu vou ver quem vou ter que ser na minha mão então eu vou ter que ser esquadrão eu vou pegar o corpo vou perfurar de quem minha cruia São os responsáveis pela morte do Tenente Esses são os responsáveis por destruir o serenteio Essas espadas não os cortam para me guiar sem conseguir Eu não lembro dessa parte Eu vou morrer, o que vai ser? Não sei Ele vai morrer Nossa, é um arrepio agora Então não pude os defender Nem um serente Santos subordinados para a morte Eu mandei E nem sequer os vingue Foi só desonrar parte de mim E criticou Você é apenas humano Não deveria nem estar aqui Encarando os nossos problemas Desculpa então ter que pedir Um último um favor Caraca, isso é mangá Ou é? Um favor Proteger a sociedade A decisão Da hora ele pedir esse poítico Que legal É fácil, muito legal E os caras não fazem isso Fica uma dica Deixa um pedaço na música Só as vozes Porque fica lindo Fica perfeito Eu já assisti Bleach Há muitos anos atrás Não lembro de quase nada Porque tem muito tempo que eu assisti Eu não vi o que saiu ultimamente Não acompanhei Caraca, que louco Então ele acabou morrendo Parece que o Zaraban cai dele contra ele É, o Zaraban cai dele é muito da hora Eu não entendo nem tão a sentir Porque as espadas dele viram várias pétalas Em alta velocidade Ele fala de mil pétalas de Sakura Que da hora É muito louco Ele é muito forte Ele tem essa presença marcante No começo parece bem arrogante Não se dá muito bem com o Ichigo no começo No começo você acha Começa assim Não gostando dele Do jeito que ele age com a irmã dele Com a Rukia Ah, é a irmã dele no caso É, se não me engano não é irmã de sangue Mas é irmã Essa aqui é da família lá Ok E ela acaba sendo mandada pra execução E ele ó Tá ligado? É como falou Tantos subordinados que eles mandou aí Pra se arrombar E ele não vir com ninguém Mas ele é por causa do passado Negócio de regra lá Que ele não quer quebrar as regras Tá ligado? É, ele falou dele no pai dele ali no túmulo Mas no final ele acaba quebrando E tentando proteger ela lá e tal Que legal E da hora tipo Ele teve esse início conturbado com o Ichigo E no final ele pedia pro Ichigo proteger A sociedade Sendo que o Ichigo é um humano Não é um Um seifeiro Vamos dizer assim Nascido seifeiro Que legal mano Ele era só um humano normal E acabou adquirindo os poderes Mas Zara Parabéns a música Ficou massa viu Na moral pô O refrão ficou muito bonitinho ali Não, muito bom Da hora Interessante Eu tava esperando As palavras ali Fica muito bonito Tá ligado? Fica muito legal isso Eu tava esperando um refrão mais Como do que ele vem trazendo Mas não veio diferente Da hora Gostei Gostei Bazar é muito bom cara Tá cantando muito Evoluiu muito Verdade Bora pro outro vídeo né Okabe Okabe é uma pegada mais Isso aí cara Blue Lock Anime de futebol Tá ligado? Vamos ver se tá bom Play Bones de letras e mixagem O bicho tá potente Darts Scar Salve Scar E a galera junto aí Melhorzinho da cena Scar Zing E ainda temos que transformar nosso zero em um Pro nosso time não tem sincronia Mas não vou desistir de jeito nenhum 5x0 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 6x0 5x0 6x0 9x0 9x0 5x0 7x0 9x0 6x1 9x0 5x0 6x0 7x3 7x7 5x0 7x1 8x4 . E aí Tomy que perde A chance é me dada Repecagem Se a bola Em minha frente Para Eu chuto ela de onde tiver Pra marcar O ego que carrega não me faz Até eu ser um herói Um herói Um herói Eu quero é que se foda Essa história de herói Tô doido E mudou foi Virou vilão agora E aí 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 Olha isso Lindo Caraca Interessante Eu já tava Eu já tava falando Então esse aqui é o bonzinho do rolê Tá ligado Normalmente os caras tem o ego da música que a gente viu Tudo inflado desse anime aqui Ave Maria Você acha um rei E aí Do nada o bicho mudou Cara Dos ideais De tanto que ele apoiou também Deve ser Só perdendo Vou desgraçar Eu vou entrar de carrinho Vou fazer o mal Eu acho que foi isso Até agora Até agora eu não sei quem é o protagonista desse anime Eu também não sei Se você puder comentar um pouco mais sobre o anime Se é bom ou não Por favor Porque das música que a gente ouviu Eu só ouvi falar que tá um pouco no hype né Eu sei que das música que a gente ouviu Um parece mais doido que o outro Ixi Maria É um querendo comer o outro e não sei o que Pô cara Cara Interessante Mais uma vez Não foi a pegada que eu esperava do Akab Mas ficou muito da hora O instrumental ficou interessante Eu achei da hora Um pouco pro trap né É Ali na passagem ali pro refrão Achei muito da hora o que eles fizeram Ficou legal Gostei Interessante Edição muito boa como sempre Tava massa Tem o que falar Turma que tá junto aí Os caras são bravos Não tem como Parabéns a galera da Miximax Do instrumental E Não conheço o anime Por isso que eu não vou falar tanto Sobre o anime Real E tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreve no canal E 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 tchau 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 tchau